E aí pessoal, DK falando pra mais um vídeo do canal X-Play Go Galera, hoje estamos aqui com o review do teclado CK-64 Que é o teclado que eu comprei aí, já tem um tempo e tem mais ou menos um mês que eu comprei ele Tem unboxing dele no canal, se vocês não viram, dá uma passada lá no unboxing que tá bem interessante Vou deixar um cardzinho passando aí e vamos lá para o review dele Bem, antes de começar o review, vou pedir pra vocês já deixarem o like aí no vídeo Deixa o like aí galera, pra ajudar na divulgação do vídeo E se inscreva aí se você não é inscrito Bem, eu já tô com um Moto Speed CK-104, já tem mais ou menos um mês Então acho que já deu pra conhecer bastante o teclado e dá pra fazer um review aqui bacana pra vocês Vamos começar primeiro com a construção do teclado Ele possui um design bem compacto, então deve caber aí na maioria das mesas Também possui aquela parte numérico Seguindo o padrão de teclas flutuantes Esse padrão é bem interessante porque é muito mais fácil e prático pra vocês limparem Porque não acumula tanta sujeira nesse padrão aqui Justamente porque não tem nenhuma borda impedindo você de limpar ele O cabo dele é um cabo sem blindagem Mas também em teclado isso não é muito relevante Porque você não vai tá mexendo tanto com ele como é o caso de headset, mouse, essas coisas aqui É mais relevante ter uma blindagem Porém é um cabo bem espesso, ele tem 1,65m Então é um cabo longo, na traseira dele ele possui borrachas nos pezinhos dele E nas partes das alças que você levanta ele também possui borrachas ali Porém as alças vão ter que estar levantadas pras borrachas aderirem à mesa né Se tiverem abaixadas ela não vai ter borracha na outra parte Bem, vamos agora para a parte das teclas ou keycaps Ele já vem com aquela ferramenta de você tirar as teclas que é o removedor de teclas Porém teclado que possui tem uma fácil retirada das teclas As keycaps seriam aquele padrão double shot que é aquele padrão que ela é prensada Ele não é exatamente pintado e sim as teclas são vazadas e prensado ele possui uma dupla camada Então é praticamente impossível essas teclas se desgastarem A não ser as teclas secundárias que elas sim são pintadas Então provavelmente com o tempo elas podem se desgastar Mas as teclas secundárias você não vai utilizar tanto A maioria das pessoas não utilizam tanto elas Então acredito que vai ter uma durabilidade bem longa também Bem, ele é um teclado destinado ao público game Então com isso ele possui a função de bloqueio da tecla Windows Quando você estiver num jogo, não minimizar o seu jogo acidentalmente Então você aperta a tecla FN mais a tecla Windows Que ele vai bloquear a tecla Windows com o indicador do teclado mostrando que a tecla está bloqueada Para desbloquear a mesma coisa Você aperta FN e a bandeira do Windows que vai desbloquear Agora vamos para a parte dos switches Os switches desse teclado são o Outermore Blue Ele também possui o Outermore Red Porém o que eu estou aqui é o Outermore Blue Que segue aquele padrão Sherry Que é um padrão bem conhecido do pessoal que entende mais dessa parte de teclado É um switch bem confiável Tem uma durabilidade bem longa Só que como ele é o Blue Ele é bem barulhento Para quem faz vídeo como eu Não é muito interessante você pegar o Blue É melhor você pegar o Red Eu não peguei o Red porque na vez que eu fui comprar ele não tinha Então tive que pegar o Blue mesmo Que é esse switch azul Ele é bem barulhento Já o Red não O Red já é mais tranquilão Porém os dois tem a sensação tátil parecida Falando em switch Ele também é o switch transparente Então ele tem uma vazão de luz dos LEDs bem maior Proporcionando também uma iluminosidade bem maior nas teclas Possui efeitos de iluminação bem diversificados Você pode alterar esses efeitos apertando a tecla FN e o Insert E você também pode mudar a cor dos efeitos apertando a tecla FN e DEL Possui 5 opções de macro pré-definidas Incluindo FPS, CF, COD, LOL e RACE E você pode também alterar essas funções de macro apertando a tecla FN mais MR Vocês podem ver aí que eu fiz essa opção de macro aí Você pode personalizar ela do jeito que você quiser Você aperta FN e o MR Aí ele já vai configurar Você vai poder configurar o seu teclado do jeito que você quiser Basta apertar na tecla que você quer o macro E ir selecionando até achar a cor que você quer E se você quiser resetar o teclado Você aperta o FN mais o ESC Que ele vai resetar o teclado e vai voltar as configurações de fábrica Bem, vamos chegar agora aos pontos positivos do teclado E depois eu falo dos pontos negativos Parece ser um teclado bem construído Ele te passa uma certa segurança, uma rigidez Até porque ele tem uma liga de metal na frente dele Que te passa uma rigidez bem confiável Os switches dele são de ótima qualidade Do padrão Outemu Blue E ele possui anti-ghost Que é aquela função chata que às vezes você fica pressionando 3 botões ao mesmo tempo Ele desconfigura o teclado todo E quando você vai apertar de novo Ele já faz outra função que não tem nada a ver com a que você fez Então com esse aqui você não tem gosto nesse teclado aqui Você pode apertar quantas trecas você quiser que não vai desconfigurar o teclado Além das keycaps dele serem de alta qualidade Elas não vão quebrar fácil Também tem que ter um certo cuidado Não vai tirar de qualquer jeito Que aí também o teclado não faz milagre A iluminação dele também é uma iluminação bem clara Você consegue alterar a iluminação dele Apertando a tecla FN Pra baixo, pra cima, a setinha pra baixo Ele vai diminuir E a setinha pra cima ele vai aumentar o efeito luminoso E você também pode acelerar os efeitos Apertando os botões das setinhas também Utilizando a tecla FN Bem, ele é um alto speed Então o teclado não é oficialmente vendido no Brasil Você vai ter que importar pra alguma loja Tipo a Gearbest Que foi a que eu comprei aqui Eu paguei em média 160 reais Mas aí vai variar bastante de quanto tá o dólar Você consegue um preço bacana com ele Bem, agora vamos para os pontos negativos do teclado Ele não possui o ABNT 2 Então não é um padrão brasileiro É um padrão internacional O que isso significa pra nós? Ele não vai ter o Cedilha Então é bem complicado Pra quem vai digitar Não é um teclado muito recomendado Porque é meio chato você ter Ficar no Ctrl C, Ctrl V Toda hora no Cedilha Bem, como eu falei antes Ele é um teclado bem barulhento Então pra mim isso é um ponto negativo Porque vai sair um pouco no microfone Quando eu tô jogando no PC Então pra mim isso é um ponto negativo Mas pra quem não vai gravar nem nada Então tá tranquilão Esse teclado aí pode ser utilizado sem nenhum problema Porque pra quem vai gravar vídeo Eu recomendo um Switch Red E outro ponto negativo É que ele é sujeito à taxação do governo Pode ser que o seu teclado Quando entre no Brasil Ele pode ser sujeito a ser taxado Não sei quanto é a taxa desse teclado aqui Mas vai variar também do preço Se eu não me engano é 30% do valor Um negócio assim Não tenho certeza se é isso Porém o meu aqui não foi taxado Ultimamente eu não tenho sido taxado Em praticamente nenhum dos produtos Que eu tenho comprado Até porque eu tô usando aquele Que é malade E você bota lá nas opções revações Quando você for comprar Você coloca como presente Que é gift Se eu não me engano Então diminui bastante a chance de ser taxado Não isenta você de ser taxado Mas diminui bastante a chance Então esse aqui foi o review do teclado Eu recomendo bastante Pra quem tá prezando isso Um custo-benefício Esse teclado aqui é excelente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do review né Esse aqui é o primeiro review do canal Então vai melhorar daqui pra frente Tá O padrão é esse De sempre tentar melhorar Beleza Então se vocês gostaram Deixa o like aí Deixa o like pra tá ajudando Na divulgação do vídeo Do canal Se inscreva Se você não é inscrito Curte lá nossa página no Facebook O link é na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu Fui